Olá, sejam bem-vindos ao Desenhando Youtubers, onde eu pesquiso Youtubers no Google e prossigo tentando desenhar, mas no final acabo fazendo uma versão satânica. Beleza, já encontrei a primeira vítima. É o primeiro desenho que eu vou fazer. Coloca-los utilizando a ferramenta Brush no Photoshop. E parece que eu não aprendo mesmo, porque toda vez eu falo... Ah, que merda. Isso aqui tá ficando especialmente ruim hoje, hein? Eu fiz tudo o que eu não devia ter feito, que era escolher uma foto da pessoa com barba e com óculos. Ferrou tudo agora. Aqueles olhos que refletem uma alma negra. Porra, tá ficando meio nível papai. Não, essa barba do jeito que eu tô fazendo, ela... Porra, acho que isso aqui não qualifica como um nariz, né? Parece um patins. Profissionalismo... Eita, porra, peraí. Peraí, do jeito que eu desenhei, parece que ele tem um dente na boca, só. Eu geralmente, eu acho que eu não deveria desenhar dente por dente, mas do jeito que tava, não dava pra saber que essa era a boca dele. Então, fazer o quê? Gente, dá pra perceber que isso é uma boca e não um piano, né? Ok, esse é o fim do desenho. Bom, quem eu tava tentando desenhar era o Cauê Moura. Mas ficou parecendo muito feliz. Então, tá mais pra um papai não é o de cabelo preto, sei lá. Ah, eu tô começando a perceber que eu precisava de uma mesa digitalizadora. Desenhar com o mouse é bem ruim. Mas é porque eu tô desenhando com mão livre. Geralmente, quando eu faço esse thumbnail de vídeo, eu uso a Pentool. Mas aqui, com o mouse, isso aqui não é uma cabeça. Meu Deus. Esse formato tá parecendo aquele desenho do Lula Molusco bonitão. Como é que era? Era assim? Tem absolutamente nada a ver com o que eu queria desenhar. Enfim, acabei desenhando o Lula Molusco. Infelizmente, só que bem pior do que deveria ser feito. Eu tenho um sério problema pra desenhar cabeças. Tô começando a perceber. Isso aqui nem é um formato humano. É um trianglinho a sobrancelha dele. Legal. Gostei. Que é fácil de desenhar. Isso é um sinal que eu deveria começar a usar a linha guia. Pra poder não ficar desse jeito de desenhar. Porque sempre fica tudo torto. Acabei de notar um negócio. Falei tanto de evitar de desenhar gente com barba. Que eu acabei esquecendo que eu não sei desenhar lábio também. Então, acaba piorando tudo. Molu, por que eu tô fazendo desse jeito? Eu poderia simplesmente pegar um... Aquele bagulhinho que faz spray, né? Não tem isso aqui? Olha, funcionou. Olha, do jeito que esse desenho tá. Agora eu duvido alguém adivinhar quem que é. Eu não consigo desenhar barba. Eu vou conseguir desenhar tatuagem incômoda. Tá legal. Eu acho que talvez as tatuagens dê uma entregada de quem é. Esse aí é o desenho do PC Siqueira. Mas tá parecendo... Detento genérico número 5. Sei lá. Tá, esse aqui é bem famoso. Vamos ver se eu consigo fazê-lo. Tem uma cara meio quadrada. Ficou um quadrado bom, hein? Eu sei desenhar quadrado. Ele tem um cabelo meio voltoso. Não é assim. Agora fude... Tá, acho que eu consegui consertar um pouco. Tá parecendo o cara do Cowboy Bebop, pra falar a verdade isso aqui. É... Que ele tem uma orelha. Ah, vá. Ah, vá que ele tem uma orelha. O olho tá um pouco torto. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Ok. Enquanto eu tava desenhando, eu não percebi como é que tava ficando o conjunto da obra. Mas agora que terminou, eu tô vendo. Meu Deus do céu. Esse daqui é o... Esse daqui... Deixa eu desenhar um pescoço aqui. Talvez ajude um pouco. Esse aqui é o Logan Paul de Chernobyl. Olha a semelhança. Exatamente igual. Eu tentei desenhar a franja aqui parecida. Mas eu acabei fazendo um quadrado. Né? Isso aqui não serve nem como caricato. Eu tô abermado. Aqui tá tudo... Tá tudo desproporcional. Tem uma orelha aqui que tá aqui embaixo. E a outra orelha tá aqui em cima. Alta pra caralho. Meu Deus do céu, velho. Vamos no ar. O jeito certo de você desenhar é você fazer parte por parte. Como se fosse um maldito quebra-cabeça do inferno. Ah, isso aqui não é uma maneira profissional de fazer essas arlinhas, tá? Eu tô improvisando porque eu não sei fazer. Por que eu acho que com arlinhas o formato ficou pior do que sem? Olha. Acho que a linha ajudou. Ajudou não. A cara tá torta pra caralho. Eita, o formato ficou quase bom, cara. Olha. Eu fiz uma testa do tamanho de um outdoor, cara. Preciso dar uma diminuição aí. Porra, não ficou ruim não, hein? Pera aí que eu tenho o histórico de falar muito cedo. Se for pra ser bem sincero, talvez esse seja o primeiro desenho que dê pra acertar só de olhar. Ou não, não sei. Esse daí era pra ser o Cristian Figueiredo. Depois da hepatite. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar um like. E vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho